E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, vou ensinar vocês a utilizar o novo OBS Studio. Cara, esse OBS, nas últimas duas lives que eu fiz no canal, eu utilizei ele e, olha, está muito bom e eu vou apresentar para vocês. Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações aí. E se você já é inscrito, eu vou pedir um favor para vocês, clica no botão que você se inscreveu no canal aí embaixo, tira a inscrição e clica de novo só para ver se você vai começar a receber as notificações, porque mudou muito o algoritmo do YouTube. Então, dá uma checada, é na descrição aí, abaixo aí do vídeo. Então, vamos lá. Esse site aqui eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Se chama streamabs.com. Aqui, você vai precisar criar uma conta, ok? Então, você vai clicar aqui embaixo, ó, para você criar uma conta. Eu já tenho, então eu vou logar com a minha e, ó, é muito fácil, tá? Sem frescura. Você vai clicar em criar uma conta aqui, você pode vincular a sua conta no YouTube, sem problema nenhum. É muito fácil você criar a conta aqui, tá? Fechou? Então, tá bom. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar a conta e logar nela. Vou logar aqui com a minha. Bom, pessoal, acessei com a minha conta aqui. E lembrando, vou dar um alerta para vocês. Quando vocês criarem a conta, loga com a conta onde você faz live, de preferência. Faz live no YouTube, loga com a conta do YouTube. Faz live na Twitch, loga com a sua conta no live da Twitch. Porque aí já é muito mais fácil, não precisa vincular muitas coisas. Porém, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui, em configurações de conta, aqui você pode logar com suas duas contas, tá? A conta da Twitch, a conta do YouTube, você tem Facebook, você consegue conectar também, Periscope. Eu faço live também no Periscope e também faço no Smashcast. Mas eu não logro muito, eu não vinculei. Eu dou preferência somente nas duas aqui. Então, a gente vai fazer o download do OBS aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão entrar novamente no site do OBS, tá? O importante primeiro é criar a conta. Essa é a parte mais importante, ok? Você está aqui na sua conta, no OBS, tá? É só apagar o finalzinho aqui. Você saiu da conta. Está vendo essa primeira opção aqui, ó? Streamlabs OBS. Você vai clicar aqui. E aqui, você vai fazer o download beta, tá bom? Você faz o download dele. É bem simples. Você clicou aqui, ó. Ele vai fazer o download aqui embaixo. Então, depois de terminar o download, você vai instalar. Instalar é muito simples, pessoal. Você instala aí. Instalar o programa. É só avançar, avançar, concluir. Não tem muito segredo, tá bom? Quando você abrir o programa pela primeira vez, vai ter o link aqui na descrição na área de trabalho, quando você instalar. E não se assuste, tá? Com a minha área de trabalho, que está tudo bagunçado. Você abriu ele pela primeira vez? É esse logotipo aqui, ó, tá? Esse logotipo aqui, ó. Streamlabs OBS. Abriu. Ele vai pedir para você fazer a importação. Você não precisa. Até mesmo na hora de instalação, ele vai pedir. Você não precisa importar, tá? Esse aqui é o perfil que eu uso na minha live. Na minha última live, eu defini esse perfil, tá? Porém, você acha que foi muito difícil eu colocar esse perfil aqui na live? Não foi tanto, não. Até o que me deu mais dor de cabeça foi somente o recente superchat e o recente inscrito, tá? Isso aí você tem que usar uns esquemas por fora para fazer. Se vocês quiserem colocar isso, não tem nenhum problema. Depois vocês falam comigo aí no chat, que eu explico para vocês como faz, tá? Não é muito segredo, não. Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é, tá? Então, primeiro, você vai vir nessa primeira opção aqui, ó. Essa primeira opção é aquele painel do Streamlabs, onde você estava no site, você lembra? Isso aqui vai estar em inglês. Então, todos esses alertas aqui, você vai configurar. O legal desses alertas, que são essas animações, quando chegar novo inscrito, tudo mais. Isso aqui é bem legal. Esse link aqui, ó, desconsidera por enquanto, tá? Então, eu estou... Deixa eu mudar a tela, dá para criar guia... Não, vai mudar muita coisa, não. Então, tá bom. Buxi. Ok. Então, aqui no alerta box, vou atualizar de novo. Foi. Bom, aqui no general, eu deixo... Não deixo nada habilitado, eu só deixo o alerta de lei aqui só e pronto. Agora, vamos lá. Isso na alerta box. Você vai em donation. São as doações que você faz pelo Streamlabs. Aqui, você pode escolher o tipo de layout da animação. Você ativa, tá? Você seleciona essa primeira opção. Aqui, você escolhe o modelinho, o tipo de animação. O alerta começa em quantos segundos você coloca aqui? Não, é o mínimo da doação, perdão. Mínimo da doação. A partir de R$1,00, já começa a ter animação no seu site, tá? No seu painel do OBS, quando chegar a doação. E aqui, mensagem tem prantes. É a mensagem que vai aparecer na tela. Essa chave aqui com o name é o nome do inscrito. E essa chave com a monte... Eu não sei pronunciar, tá? Desculpa. É o valor que a pessoa fez doação. E aqui é a mensagem que você coloca. Essas duas opções aqui, você não pode apagar de jeito nenhum, tá? Agora, entre elas, você pode colocar qualquer mensagem que quiser. Imagem. Essa imagem aqui é a animação que vai aparecer. Sabe essa imagem aqui? É o que vai aparecer aqui, ó. Desenho da imagem e o texto. Vai aparecer do lado. Você pode colocar a imagem em cima, a texto embaixo ou somente o texto. Você escolhe. Eu gosto de colocar a imagem. Aqui na imagem, você pode clicar em Shine Media. Perdão. E aqui você pode escolher a imagem que você quiser. Essas aqui são imagens que eu fiz o pilote. Mas aqui embaixo tem outras imagens. Você pode escolher. Oh, perdão. Aqui, imagem. Aqui, pronto. Clicuei em Stock Files. Então, aqui tem várias imagens. Você pode escolher o que você quiser. Você escolhe a imagem e coloca lá, tá? De vez em quando tem umas imagens novas aqui. Tá bom? Mas boa parte já é meio que padrão. Você fez isso aqui, escolheu. Clicou em cima, select. Select. Selecionou. Aqui embaixo é o som. É o som da animação. Aqui eu coloquei uma música. Mas também você pode fazer a mesma coisa. E aqui, em som, em Stock Files. E escolhe a música que você quiser. Ah, não sei qual música que eu quero. É só clicar em cima. Clica em cima. Assim você vai escolher. Vai escutar o som. Gostou dessa? Coloca lá. Tem essa. Você escolhe a música que quiser. E clica em selecionar. Vai automaticamente. Aqui. Volume do som. Você escolhe a altura que você quiser. Isso aí é escolher a sua. A quantidade de segundos que você quer que o alerta fique. Você escolhe também. Eu deixo 10 segundos aqui. Eu deixo 50, né? É... CSS eu não utilizo nesse perfil, tá? É... Donation Griff. Eu deixei habilitado aqui, tá? Deixo essa animação aqui. 4 segundos. É... Donation Mensagem. Eu deixei desabilitado. É... Aqui depois eu vou colocar. Pra pessoa colocar a mensagem e começar a ler. Então... Mas aí eu não... Não mexi ainda pra poder fazer isso. Isso aí é a escolha de vocês, tá? Mas por enquanto eu deixei desabilitado. Fonte. Eu escolho a fonte da palavra lá. Eu costumo colocar essa aqui. Open Sun. E o alerta variado. Só se você quiser adicionar. Eu não adiciono. Fez isso? Salva. Sempre. Salva. Então... Essa foi a parte de Donation. Agora... Escrito. No caso aqui é YouTuber, tá? Escrito aqui. Você vai vir aqui embaixo. Você vai habilitar. Aqui você vai escolher as mesmas opções. Não muda muita coisa, tá? A única diferença é que na mensagem vai aparecer só o name. Né? Com a chave. E você... Coloca a mensagem que você quiser. Escreveu no canal. Então aqui você escolhe a opção de animação. Eu coloquei o call-ton aqui. Mesma coisa. A chance de mídia. O som. Você escolhe o som que você quiser. Eu coloquei esse aqui. Então, ó. Você pode escolher. Esse é o som da música que o Zé utilizava muito. Eu só não sei o nome da música. Só que é uma música editada, tá? Eu só coloquei só um trecho. Então, eu editei. Se você colocar uma música grande, vai ficar tocando o tempo todo. Então, não coloque música com três minutos. Só se você quiser três minutos tocando. É a escolha sua, tá? Mas você pode também escolher as que estão lá de opções. Volume do som. Do alerta, né? O alerta. Quanto tempo fica. O delay. Quanto tempo você quer após a pessoa se inscrever no canal. Aqui a fonte. Você escolhe. Eu costumo utilizar a fonte e a opção. E aqui é o tamanho. O alerta variado eu não coloquei. E você clica em salvar. Depois. Aqui são patrocinadores. Também a mesma coisa. Aqui você escolhe também a animação que você quer. Eu coloquei aqui, ó. Name. Novo patrocinador VIP. A mensagem. Escolhe a animação. Escolhe a música. O tempo do alerta. O volume. O CSS se você quiser habilitar. Só se você tiver um programinha aí. O código pronto. Se quiser fazer alguma coisa. Se você entender. CSS, tá? E HTML. Fonte. OpenSan. E... Coloca essas medidas aqui. E salvo. E, por último. Superchat. Superchat. Habilitado. Lembrando, tá? Tudo isso aqui você tem que deixar habilitado. Escolhe também a mesma animação. Aqui já, no caso, aparece o nome do canal. Entre as chaves. E ajudou o canal com... E essa outra... É... Outra mensagem aqui no final. Que você sempre tem que ter pra aparecer o nome. Aqui. É a animação que você coloca. Você pode esconder aqui. Mesma coisa a música. Volume. Duração do alerta. D-ray que você quer colocar. Fonte. E salvar. Você fez esse perfil. Já tá quase pronto. Os alerta que você vai colocar no seu canal. Só que tem gente também que me pergunta. Como eu coloquei o jarrinho? Como eu consigo colocar um histórico de novos inscritos no canal? Tudo isso. Então, eu vou mostrar pra vocês outras coisas. Aqui. Toda essa parte aqui. Você faz tudo isso, tá? Eu vou colocar os que eu sei. Tá? Slim Bros. É o chefe que dá a live. No caso aqui. Rei do Superchat. Foi o último perfil de doação. Aqui, você pode colocar o tipo que você quer. Esse aqui é o caso que eu escolhi. Mas se você vir aqui. Você pode habilitar no caso. Você coloca o tipo de dano que a pessoa vai tomar. Por exemplo. A cada novo inscrito vai perder 300 de vida. O chefe aqui. A cada Superchat, doga e pede mil. A cada patrocinado perde 5 mil. Então, o patrocinado sobe aqui na hora. E cada doga por donation, mil. Aqui, você também pode escolher as animações que você quiser. O tipo também. Você pode escolher a fonte também. As cores. Você habilita tudo aqui. O que você quiser achar mais interessante, tá? E aqui você salva no final. Você salva. E aqui você pode resetar o boss, tá? Aqui no caso, se você quiser começar por você de novo. Você só resetar aqui. Eu não costumo não fazer. Só quando eu mexo demais. Aqui já vai ter o código. Esse código aqui, depois, eu vou explicar pra vocês. É... Evento list. Esse evento list, hoje... Hoje, eu utilizo apenas pra aparecer o Superchat no canal. Sabe essas mensagens de lista que tá aqui, ó? Então, hoje eu utilizo pra aparecer somente o Superchat. Mas olha só que legal. É... Aqui você pode colocar uma lista com várias pessoas aparecendo. Normalmente, aí fica cinza. Eu deixei esse perfil porque eu utilizo isso na minha live. Mas aqui, ó... Você pode colocar um histórico. Pro dono eixo. Doação. Escrito. E aqui é o máximo de evento que você pode colocar. Por exemplo, você colocar 10 eventos. Você deixa 10 eventos. Olha que vai aparecer, ó. Vai ficar um em cima do outro, assim, ó. Aí você escolhe de lá. No meu caso, eu só deixo o Superchat que eu personalizei. Você escolhe a maneira que vocês quiserem, tá? Background. Eu, aqui, eu utilizei um CSS, tá? No meu caso, eu tenho um CSS aqui que tira toda a personalização do perfil que eu utilizei. Aqui fica tipo uma bordinha cinza. Toda quadriculada. E eu prefiro tirar pra ficar bem bonitinho na minha live. Mas esse CSS, quem quiser, me chama lá no grupo do Atos ou no Discord. Que eu copio aqui pra vocês e mando pra vocês, tá? É um código CSS. Bom, o restante aqui. Quando você colocou as opções. Você escolhe a cor, texto, fonte, fontesite, que é o tamanho. Você escolhe o tipo de animação, a velocidade que você quer, o frame time. Aqui vocês abritam o CSS. No meu caso, eu tive que habilitar, que eu coloquei. Mas se você desabilitar, olha o que acontece. Essa é a animação que tava, tá vendo? Então, no caso, fica o nome escrito aqui. Deixa eu colocar mais variado pra vocês verem. Vai aparecer um debaixo do outro. O nome maior e no finalzinho aqui o letrinha. Aí você escolhe. No meu caso, igual eu falei, não é isso. No meu caso, eu utilizo o CSS. E clica em salvar. No jarro. Esse jarro aqui, a cada nova donante, a cada nova inscrito no YouTube, a cada patrocinador, a cada superchat, você vai ganhar uma doação, uma quedinha, uma moedinha no caso. Você pode escolher as moedinhas, um grife que você tiver, uma imagem. Ou você pode escolher as que tem aqui. No meu caso, eu escolhi a que tem aqui. A única coisa que eu mantive foi a da minha foto, que são pra inscritos, novos inscritos. Que são essas aqui de baixo que eu já vou mostrar. O jarro aqui, você deixa habilitado todos, tá? E aqui você escolhe o jarro que você quiser. Tem até o boneco de neve, tenta segurar assim com os galhos. Você escolhe. Eu costumo escolher esse aqui. CSS eu não uso nesse caso. Aqui eu deixo a fonte, que é uma animação que aparece de lado assim, correndo com o nome do inscrito e a moedinha caindo, no caso, tá? O mínimo do superchat vai aparecer ali. Você escolhe aqui o valor, tá? Background. Então, novo patrocinador ganha essa moedinha. Novo inscrito ganha essa moedinha, que na verdade é o meu rosto. Depois eu vou editar, vou colocar uma imagem legalzinha aqui pra ficar... Não quer ficar meu rostinho feio não, né? E aqui é a moedinha por doação. Dependendo do valor da doação, vocês vão ganhar essas moedinhas dentro do jarro. Então, pode ser bronze. Bom, essa animação é que chegou um novo inscrito no canal, tá? Esse aqui. Prata, dependendo do valor. E ovo se for uma quantia alta, tá? Depois que você personalizou tudo aqui, salva. Tá? Muito fácil. Que fonte e tudo mais. Jarro, né? Esse aqui, no caso... Eu utilizo isso aqui. Esse programinha aqui, eu utilizo apenas pra poder ver o escrito recente, tá? Isso aqui, eu acho que não há necessidade agora pra vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar, depois eu faço um vídeo especial mostrando como faz. Tá bom? Donate o ticket. Esse aqui é uma barrinha, por exemplo. Aqui aparece, ó. Deve ser isso mesmo. Não, esse aqui é só um ticketzinho. É chat box. Esse aqui é o chat que você pode estar colocando na frente da sua live, tá? Vamos ver aqui pra vocês verem. Você pode colocar na tela da sua live. Igual a que eu coloco normalmente, tá? Entendi ali, não. Bom, views aqui é a quantidade de pessoas que estão assistindo a sua live. Se eu não me engano, é isso. Isso aqui, no caso, é o YouTube, mas você vai colocar no Twitch também, se você vincular a sua conta. Aqui são objetivos, se eu não me engano. É isso. São barrinhas que você pode estar colocando. Não é do costume não utilizar. Aqui não tem nada. Tá? Eventurist, eu coloquei pra vocês, né? E é isso aí. Goal. Isso aqui são... Esse Goal aqui, que é a primeira opção, que ela acaba empurrando. Eu não sei se todo mundo vai querer usar, mas no caso aqui, por exemplo, isso aqui é aquela barrinha que você coloca aqui, pra você poder ter um objetivo, ó. Objetivo de inscrito no canal hoje. Objetivo de doação hoje. Você coloca, sabe? Mas isso aí vai de gosto, tá? Então, você fazendo todas essas personalizações aqui, você salvou. A gente vai pra segunda parte, que é essa segunda aqui. Libar. Essa é a opção que vocês vão adorar. Bom, ó. Tô aqui em Libar. Cliquei. Aí vai aparecer essas animações de live aqui, pessoal. Já pronto. Prontinho pra vocês poderem utilizar nas suas lives. Como vocês vão utilizar? É o seguinte, você vai escolher aqui o que você acha mais legal pra você, tá? O que você acha mais interessante. No meu caso, eu utilizei uma versão dessa aqui vermelha, só que azul. Então, todas essas animações, praticamente todas, não falam 100%, tá? Tem já pronto tudo pra você poder começar a sua live aí de boa. Só que tem algumas que, por exemplo, essa aqui que eu gostei, ela não tá 100%. Então, você tem que mexer algumas coisinhas. Você tem que inserir mais coisas nelas pra poder ficar legal. Tem algumas que são assim. Porém, eu peguei uma. Você pode selecionar por cor, por animação, estática, tá? Sempre as recentes aqui, sempre aparecem novas, tá? Sempre as recentes aqui, às vezes, não tá 100%. Mas, você escolhe. Por exemplo, eu escolhi azul aqui, ó. Aí, a cor é azul. Aí, vai aparecer algumas aqui, opções aqui, ó. Ah, eu gostei dessa aqui, por exemplo, ó. Coloquei dessa aqui, essa verdinha. Você clicou nela. Quando você clicar nela, vai mostrar pra você como vai ficar as animações. Primeiro, aqui em cima, ó. Top doação. Recente donation. Seguidor. Não, é recente seguidor. E recente sub. Sub aqui. Isso aqui é tudo pra Twitch, tá? Twitch TV. E aqui tem as outras telas também, que já vai estar prontas pra você, ó. Tá tudo em inglês. Mas, isso dá pra editar, tá? Então, você clica em editar, é, instalar o VA. Você vai instalar ele. Vai esperar que ele vai carregar na sua tela aqui. Aí, vocês me perguntam. Ah, Detô, você tá instalando, você vai perder a sua tela de live? Não, não vou perder. Minha tela de live tá salva. E vou mostrar pra vocês aonde fica. Não esperar é carregar. Pronto. Essa é a tela da live. Minha webcam tinha que tá aqui. Não tá carregando, porque eu tô gravando com ela aqui pra vocês. Mas, olha só, pra vocês verem, ó. Essas aqui são as animações. Então, se eu pulo aqui, ó. Aparece a outra aqui. E aparece a outra aqui. Então, essas animações estão prontas. E, outras temperantes que você instalou no seu canal, é só você vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Tem todos eles. Bom, eu achei o meu aqui, ó. O meu era a Ido. O nome da animação, tá? Eu tinha instalado um monte. Então, essa animação aqui minha, ela tá em português, no caso. Mas isso porque eu editei. Então, por exemplo. Vou mostrar aqui. Vamos pegar aquele... Aqui, no caso, eu instalarei um monte de Ido. Eu vou ter que desinstalar tudo aqui. Então, vamos pegar aqui. A gente pegou aqui na primeira. Pra vocês darem uma olhadinha como funciona. Bom, vocês podem ver que todas essas funções que estão aqui, ó. Esse aqui, no caso, é o chat, tá? Esse aqui é o chat que vai aparecer as animações do Twitch e do YouTube. E isso você vinculou as duas contas lá no site que eu falei, tá? Bom, todas essas imagens, você pode estar editando. Boa parte delas. Aqui são as cenas. Você pode estar escolhendo. E aqui do lado, são cada... Cada textinho, cada imagem que tem aqui. Se você clicar em cima, vai aparecer aqui pra vocês. Ó, esse aqui, recente, sub. Esse caso aqui, é sub da Twitch TV. Se você clicar com o botão direito em cima, propriedades, vai aparecer pra você. Já instalado tudo aqui, ó. Sem ter nenhum segredo. Isso se você fazer live na Twitch TV. Tá bom? Aqui, no caso, recente seguidor. Vai estar aqui também. Vai estar tudo certinho. Você não precisa fazer muita coisa. Só se você quiser aumentar ou diminuir. É só clicar do lado aqui, ó. Você aumenta, diminui, você escolhe, tá? Terceira opção, donation. Aqui também aparece a donation que você fez pela Slim Labs. Então, você escolhe aqui, ó. Ok? E top donation, também sem abs. Tá aqui. E você também pode mexer animação e tudo mais. Sempre que você for mexer, é só clicar em propriedades em cima. Aqui você pode escolher o tamanho, fonte. Muito fácil. Bom, recente subs vai aparecer de novo. Isso aqui é o texto. Tá vendo aqui no início? Aqui, ó. É o texto dele. Então, aqui no texto, você também pode alterar. Então, por exemplo, clicar aqui com o botão direito, propriedades. Espera carregar, demora um pouquinho. Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui e altera, ó. Ó. Recente. Vou colocar maiúsculo aqui. Como tá aqui? Tudo maiúsculo, né? Recente. Recente inscrito. Pronto. Vou dar a done aqui, ó. Aí, apareceu aqui, ó. Recente inscrito. No caso aqui, ele tá um embaixo do outro. Então, peraí. Deixa eu alterar aqui. Propriedades. Vou dar um enter aqui, ó. Pronto. Aí, eu vou tirar. Ficou aqui. Recente inscrito. Se eu quiser aumentar o tamanho aqui, você altera, tá bom? Aqui também, ó. O recente seguidor. Aqui, no caso, eu tô clicando por aqui, tá bom? Mas, se você clicar em cima, também dá, ó. Clica em cima aqui. Vem propriedades. Também, você pode fazer. Espera carregar. Aí, você escreve. Recente. Seguidor. E da done. E tá aqui, ó. Recente seguidor. Pronto. E aqui, você também pode mexer. Clicando em cima. Bom. Your name. Aqui. Lembrando. Your name. Tem o nome de um filme, ó. Assiste. Your name. Do jeito que tá escrito aqui. Assiste esse filme. O filme é um filme de anime. Mas, cara. Assiste esse filme. Que você não vai se arrepender, mano. Filme é muito bom, mano. Então, tá bom. Você clicou aqui. Propriedades. Aqui, você pode alterar o nome do seu canal. Então, por exemplo. Você espera carregar. Carregou. Digita. Detone. Gamer. Aí, ficou aqui. Detone Gamer. Aí, você ajusta. Aí, você olha assim. Ah, Detone. Meu nome ficou muito grande. Ficou em cima do negócio aqui. Ficou esquisito. Olha o que você faz. Tá vendo aqui? Eu cliquei na imagem. Na imagem aqui de cima. Olha o que você faz, ó. Você aumenta. 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 Deixa do tamanho que você quer, ó. Por exemplo, ó. Vou deixar bem grandão aqui, ó. Assim, por exemplo, ó. Eu não tô me importando em tampar a imagem do belo grau desse aqui não, tá? Da skill, tá bom? Tô questão antes de estética. Você escolhe. Aí, aqui, você movimenta, ó. Movimenta, coloca aqui. Ajusta o tamanho. Aqui, a animação da top do ação. Você coloca aqui certinho. Isso aqui, você coloca aqui. Você escolhe o tamanho. Às vezes, dá uma bugadinha na hora de arrastar. Mas, é só soltar e carregar de novo, tá? Clica aqui. Coloca aqui de novo. Detone Gamer. Coloca centralizado. Se quiser aumentar, você aumenta mais um pouquinho. Você escolhe aqui, ó. Tá? Aqui é o seguidor recente. Se você quiser aumentar, você aumenta. Aqui, você também ajusta. E esse aqui, também, você ajusta. Tá? Você fez tudo isso aí, ó. A animação já ficou perfeita, mano. Já ficou da hora. Eu só não vou mexer no restante aqui. Ok? Bom, aqui, na live, por exemplo, isso aqui é o chat. Aquele chat box. Que a gente utilizou anteriormente. Você lembra? Tá aqui. Chat frame, que é a animação do chat. Webcam, no caso. A webcam tá aqui, ó. Então, esse aqui é o desenho da webcam. E depois a facecam, que tá aqui já. Não tá aparecendo, porque eu tô gravando com a facecam aqui. Lembrando, né? Esse read, essa animação aqui, ó. Tá? E essa aqui é a animação. Animação não, a imagem do jogo. Bom. Aí, você vai falar assim pra mim. Pô, só isso? Já vem pronto? Não. Tem algumas coisas que você tem que fazer. Vamos ver aqui se tem aqui na tela. Isso aqui você pode renomear também, tá? Deixar em português e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, ó. Aqui tem uma alerta box. Esse alerta box é a animação quando chega novo inscrito no canal. Por exemplo, ó. Teste. Eu vou clicar aqui em teste, ó. Teste. Teste de inscrito, ó. Apareceu lá. Detone Gamer. O jeito que eu escrevi lá no... Aqui na primeira opção. Teste de patrocinador. Apareceu lá. Teste de superchat, doação. Vai sempre aparecer. Bom. Eu não vou clicar nesses dois que eu vou afetar o superchat chegar do aninho lá. Tá bom? Esses dois aqui não afetam, não. Depois que eu abrir e fechar de novo. É... Aqui dentro. Tá vendo esse maisinho aqui em cima? Vou clicar só aqui pra deixar na frente. Você vai clicar no maisinho aqui, ó. E aqui já tá todo aquele esquema de adicionar placa de captura, adicionar dispositivo de captura de vídeo ou um áudio separado. Você pode fazer aqui. O legal é que essa parte aqui é pra você capturar. Por exemplo. Eu vou gravar vídeo de uma placa de captura. Eu venho aqui. Clico nele. Adicionar. E aqui vai aparecer o vídeo de captura. Por exemplo. Vou colocar aqui é o gato. Que é a minha placa de captura. Eu vou adicionar aqui. Clico. E aqui eu vou escolher o que eu quero. Por exemplo. Eu vou utilizar o gato. Então, vou clicar na é o gato. HD 60. E done. Então, aqui eu adicionei já a placa de captura. Só que eu vou descer ela. Pra ficar abaixo de tudo isso aqui. E ir na frente do... Do... Dessa imagem aqui. Bom. Minha placa não vai carregar agora. Até porque... Eu não tô... Talvez vai ter só a animação dela ligando aí. Só isso. A animação dela ligando. Mas não tem nada ainda. Não tem nenhum console ligado nela. Aí ficou essa tela. Eu vou deixar até essa assim. Pra vocês darem uma olhada melhor. Bom. Aí você vem aqui no maisinho de novo. Aí você quer adicionar... Captura de jogo do seu PC. Em vez de você utilizar a vídeo captura. Você vai adicionar a Game Capture. E aqui... Você clica em adicionar. Done. Tá. E aqui você escolhe o modelo de gravação. Aqui no caso, coloquei full screen. Qualquer aplicação de tela cheia. Ele vai capturar. Você clica em Done. Pega aqui de novo. Aí vai sempre estar em cima. Pega aqui. Desce ali embaixo. Coloca lá. Lá nas últimas opções. Pra aparecer na sua tela. Fez isso. Já tá configurado pra você capturar o jogo do seu computador. Aqui do lado. Opa. Ferramenta não. Aqui no maisinho. Você clicou de novo. Essa parte aqui. Você pode adicionar imagem. Pode adicionar... Outros áudios. Adicionar cena. Esse texto aqui. GDI. É o texto que eu utilizo. Pra poder colocar recente inscrito no canal. Tá. Isso aí não... Não é a parte agora. Aqui no YouTube. No... Nessa aplicação aqui. Que eu tô ensinando pra vocês. Mas se vocês quiserem. Depois vocês me falam. Que eu faço um vídeo separado. Tá. Bom. Aqui também música. Se quiser colocar. É tudo isso. Captura da tela do Windows. Toda essa parte aqui. É toda essa parte de personalização. Do que você vai capturar. Do que você vai fazer. Tá. A imagem que o pessoal vão ver. E aqui do lado. São essas animações. Sem lembra de todas as animações que a gente fez. Lá. Configuração. Tá aqui ó. Alerta Box. Se não tiver lá um alerta box adicionado. Você só clica aqui ó. Clica aqui. Adicionar. Aí você só escolhe a posição do seu alerta box. Tá vendo? Na animação aqui ó. Do alerta box. No caso aqui já tem. Então o alerta box tá aqui ó. Aí você só escolhe. Aí vai tá. Não. Aqui ó. O alerta box. Tá aqui. Eu coloquei no meio da tela. Mas você pode escolher a posição que você quiser. O tamanho e tudo mais. Tá no meio da tela. Aqui no maisinho de novo. O jarro. O jarro não tem aqui. Então eu vou adicionar ele. Clica aqui. Adicionar. Done. É que não precisa mexer muita coisa não tá. Você só escolhe o done. Aí tá aqui a animação do jarro. Ó. Aí você escolhe só a posição do jarro. Lembrando que o texto vai aparecer um pouquinho na parte de cima aqui. Então você escolhe mais ou menos a posição que você quer. E deixa. Então por exemplo. Eu gosto de deixar o jarro normalmente embaixo da minha facecam. Aí deixa aí. Se tiver ruim. Não tá aparecendo o nome. Baixa um pouco. Ajusta. Treina. Diminui. Aumenta. Você escolhe. Opa. Vou aqui ó. Você escolhe. Aumenta. Diminui. Você faz o que você achar interessante. Maisinho de novo aqui ó. Evento list. Sembra aquele evento que eu tinha falado pra vocês? Quantidade de inscrito. Cada novo inscrito no canal. Aparece aquelas linhas. Um abaixo do outro. Você faz a personalização. No meu caso. Eu coloco como. Nossa. Como que eu coloquei mesmo? Deu até branco. Vamos adicionar aqui pra vocês verem. Evento list. Se não me engano é recente doação. É isso mesmo. Recente doação. Então tá aqui. Recente doação. A rede super chat. Então eu posso colocar aqui ó. No caso. E eu escolho o tamanho tá. Aqui no caso. Deixo do jeito que eu quiser. Eu utilizei um código. CSS pra deixar dessa maneira. Mas se lembra que. Se eu não quiser ativar o código. E fica com aquelas bordinhas. Maiorzinhas assim. Toda cinzinha. Quadriculada. E o valor vai ficar bem pequenininho do lado. Eu utilizo o código pra deixar assim. Vai ficar bem parecido. Quando eu adiciono aqui. Ok. E. Vamos ver qual que tem mais aqui. Pra mostrar pra vocês. Bom. Streamboss. É o chefão. Que eu falei pra vocês. Você pode colocar aqui também ó. Você escolhe. Adiciona. Adiciona. Não precisa mexer. O chefe vai tá aqui ó. Ele vai carregar. E você coloca ele. Aí você escolhe o tamanho que você quer. Eu coloquei em cima assim ó. Na minha outra live. Tem um contador lá. Mas eu coloquei em cima assim ó. Essa parte aqui. É o tempo de live. Quantidade de seguidores na Twitch TV. Então você escolhe. Você personaliza tá. Então aqui ó. Eu coloquei aqui em cima assim ó. Aí ficou bonitinho. Só vou levantar aqui um pouquinho. Ficou assim. Mas isso no meu outro perfil tá. Que é esse aqui ó. Se eu me lembrar bem. Bem. É indo 5 né. Que eu coloquei. Vou carregar aqui. Vou carregar. Eu tenho que apagar o restante desses outros. Então é essa aí. Essa é a personalização que eu utilizo aí. Tá. O recente seguidor. Esse caso aqui ó. Recente doação. E recente seguidor. Já tá pronto lá. Você só vai adicionar e personalizar. O recente escrito. Eu utilizo. Aquele. Essa opção aqui ó. Texto GDI+. E a gente tem que instalar um programinha. Na Stream Apps tem esse programinha tá. Eu vou até abrir eles. Pra vocês poderem ver. Aí você vai clicar aqui em propriedades dele. Quando você adicionar. Esperar carregar. Aí você só vai selecionar isso aqui ó. Redirecionar file. E vai ter. Você vai pegar a pasta. Onde tá todos os alertas do seu. De novo seguidores. Vai ter. Tipo ter uma lista. É uma pastinha que você deixa aberta aqui. E é isso aqui ó. Vou até abrir pra vocês. Dar uma olhadinha. Ó. Stream Apps. Colocar aqui ó. Então. É essa animação aqui. Esse programinha aqui que abre ó. Então. Dentro dele. É. Tá as animações. Tipo. Você coloca aqui ó. Vai atualizar ó. Atualizou. Todos os novos inscritos no canal. Então vai aparecer aqui. Doação. Seguidor. Sabe. Aqui ó. Igual a doação aqui do. Do maninho aqui. Então. Essas aqui são as pastas. É só você pegar o caminho dessa pasta. Onde tá. Cadê aqui a pasta. Tem que achar a pasta dela. Acho que é aqui no perfil. Tá. Isso aqui ó. Isso aqui ó. É. Recente seguidor. Aqui que você vai colocar essas animaçõezinhas. Sabe. Você vai colocar aqui. E você vai achar a pasta dele. Aí quando você vai achar a pasta. É só copiar e adicionar lá. É facinho mano. Mas o. Dá só um pouquinho de trabalho. Nessa questão de você. Achar a. O caminho certo. Mas. Igual eu falei. Se vocês quiser que eu mostre pra vocês isso aqui. Eu faço um vídeo separado. Que isso aqui. É legal. Eu fazer um vídeo separado pra vocês. Tá. Mas é. É bem simples. Tá bom. Aqui do lado. No mixer. São as partes de volume. Aqui é muito importante você ter um pouco de atenção. Porque é o seguinte. É. Como esses. Todas essas personalizações. Tem um. Não tem música. Mas tem volume extra. Você tem que cortar o áudio de algumas pessoas. Tá. Então por exemplo. É. É. O chat frame. Webcam. Eu corto o áudio da webcam. Então deixa eu ver meio que aqui. Aqui embaixo. Chat frame. Heard. Então eu deixo. E aqui você ajusta volume. Aqui na ferramenta. Na engrenagem em cima dela. Aqui são. O volume que você pode deixar. No meu caso aqui. Microfone. Tem um atraso. Então o que eu faço. Eu. Eu gravo. Faço uma gravação com ela. E vejo se o atraso da facecam. Tá igual. A imagem que aparece na tela. Então por exemplo. Sempre quando eu gravo. Eu bato palma. Então. O momento que eu bato palma assim. Quando você colocar no Sony Vegas. Você vai ver o áudio. Por ano. Então você ajusta certinho. Tem hora que. Quando eu não coloco isso. Quando eu bati palma. O som ainda não saiu. Quando eu tô voltando. O som sai. Então tá atrasado. Então é interessante você fazer isso. No meu caso. Eu coloquei 155. Deu certinho. Aqui são as tracks. Quando você for fazer live. É bom você sempre deixar. Todas as tracks ativadas. Não desse jeito. Igual eu deixei todas aqui abertas. Mas por exemplo. Você apaga todos aqui. Mas deixar em uma track só. Agora quando você for gravar. É legal você separar. Porque aí. Quando você colocar no Sony Vegas. Vai ter. Cada faixa de áudio. Vai estar separado. Então você ajusta certinho. Fica bem interessante. Bom. Essa parte aqui tá pronta. Essas outras duas aqui. Você também pode fazer edição. Eu não editei. Mas aqui você pode editar. Colocar seu tweet. Instagram. E youtuber. Aqui também. Você pode colocar o que você quiser. Tá. Eu não configurei isso aqui ainda. Depois eu vou configurar. Agora a gente vai mexer. Na parte. Eu vou pular essa parte aqui. Que eu vou deixar pro último. Você vai aqui. Depois do Discord aqui. O painel. Settings. E aqui você vai configurar. O OBS. Pra você fazer sua live. Essa é a parte mais importante. Depois de toda aquela animações. Bom. Página inicial. O meu tá desse jeito. Na stream aqui. Eu utilizo um site chamado Restream. Quer dizer. Restreou. No caso. Esse site faz com que eu faça. Lives em multi plataformas. No meu caso aqui. Eu utilizo ele. Mas se você quiser. Você pode selecionar aqui. Selecionar apenas YouTube. No caso. E você entra com a sua chave. Essa chave aqui pessoal. Quando você entrar no painel. De. Estúdio de criação. Live. Vai estar lá embaixo. A sua chave. É uma chave que tem aqui embaixo. Você clica lá no seu. No site. No YouTube. Pega essa chave. E cola aqui. Tá bom. No meu caso. Eu uso Restreo. Então. Eu deixo aí. Eu utilizo em São Paulo. No meu caso. Então. Eu deixo aqui. Depois eu pego a chave. E cola aqui. Onput. No caso aqui. É o modo de gravação. Simples e avançado. Eu vou deixar aqui. Passando pra vocês. Mais ou menos. Como funciona o avançado. Que fica até melhor. Você pode definir. Uma qualidade pra gravação. E uma qualidade pra live. No meu caso. Essa aqui é a opção Streamer. Live. Eu utilizo apenas uma track. De áudio. Tá bom. Eu utilizo. Como eu tenho placa de vídeo. Eu utilizo o NVENC. Tá. Eu deixo essa aqui habilitada. Eu utilizo o CBR. 4600. Por que eu utilizo o bitrate. 4600. Antigamente. Eu utilizava 1500. Porque eu queria fazer uma live em 720p. Mas hoje. Eu faço live em 1080. Então. Minha internet suporta isso. 4600. Se eu tirar os dois. Finaizinhos ali. Os dois zeros. É a quantidade de upload. Que você tem na internet. Por exemplo. Eu tenho uma internet. Com 10 de upload. Então. Eu estou utilizando 4.6. Se você fazer uma live em Full HD. Se eu não me engano. Você tem que ter de 3. 2,5. A 4,5. Se eu não me engano. É isso. Não sei. Tá bom. Mas. Por exemplo. Eu sei que em Full HD. Quer dizer. Em HD. Você tem que ter. No mínimo. A sua internet. A 1500. Então. Quer dizer. 1.5 de upload. Não quer dizer. Que você vai ter. Ah. Eu tenho a minha internet. De 1.5 certinho. Eu vou colocar 1.5 certinho. E vou conseguir fazer em HD. Não. Utiliza menos. Porque você vai jogar online. Vai puxar a internet. Sua live vai começar a cair. Usa sempre metade. Se você tem 3.1. Que era o meu caso. Antigamente. Utiliza 1.5. Se você tem uma internet 5. Utiliza 2.5. E sempre metade. Não abusa. Não abusa. Utiliza sempre metade. Trava isso aqui. Que é bem melhor. Tá. Bom. Isso aqui. Eu deixei 2. Não muda nada. Aqui é normal. Alto. Aqui. No caso. Aqui. Se você tiver outra GPU. Se quiser utilizar o drive da outra. Normalmente eu não uso. Bom. Em gravação. Eu coloco nessa opção aqui. Start. Aqui o local onde eu vou soltar o vídeo. É. MP4. O número de tracks de áudio que eu utilizo é 6. A gravação é NVENC. CBR. Eu utilizo. Eu utilizo o bitrate de 6.000. Eu utilizo isso porque minha máquina aguenta fazer isso aí. O restante. Normal. E aqui são as faixas de áudio. Tá. Você seleciona as faixas de áudio. A qualidade que você quer manter. Isso aí eu nem mexi. Eu deixei. É 160 mesmo em todas. Tá. Puga para áudio aqui agora. Áudio. Você escolhe o seu áudio principal que você escuta. No meu caso aí. Esse é headset. E o microfone que você utiliza. Que também é do headset. Eu utilizo ele. Tá. Vídeo. Aqui a qualidade que você vai gravar. E também vai streamar. No meu caso. Eu utilizo o Full HD. Tá de bom tamanho. Mas se eu quiser colocar em HD. 1280x720. O restante aqui eu deixo normal. É a quantidade de FPS. Eu. Na minha máquina. Eu percebi que. Quando eu gravo em 60 FPS. Dá umas quedinhas monstruosas. Então eu mudei um pouquinho. Eu costumo gravar em 50. Mas quando eu vou fazer live. Eu deixo a 30. Tá. Mas. Boa parte do youtuber. Não é. Todo mundo que assiste em 60 FPS. 50. Então. Eu costumo deixar sempre a 30. Fica bem legal. Mas quando eu quero jogar um Rainbow Six. E o mais. Eu deixo sempre em Full HD. Eu prefiro. Full HD a 60. Ou a 50. Bom. Aqui. No Hot Case. Aqui é uma. É um atalho. Carrega. Aí. Tá. Isso aqui é um atalho. Que você coloca. Para você iniciar sua live. Ou sua gravação. Você escolhe aqui. É só clicar em cima e apertar. Só não vou apertar. Porque eu vou começar a gravar. Eu vou começar a fazer live. Eu não quero isso. Tá. É só clicar em cima. E selecionar a tecla. Adventure. Adventure. Prioridade. Processo. Coloca o normal. Aqui. Mano. Aqui não precisa mudar muita coisa não. Aqui é só o áudio. Você seleciona. E o restante está fácil. O VG. É aquele. O VG que você pode exportar. Importar. Notificação. Nada. Deixo essa tela mesmo. E aparência. Também nada. Tá. Fazendo tudo isso aí. Você fecha. E. Agora a gente vai para a última opção aqui. Live. Aqui em live. Você vai ter um histórico. De. Aqui você vai conseguir ver as suas cenas. Aqui você vai ver as suas animações. E aqui você vai assistir um pequeno. Uma pequena imagem do seu VG. Você pode aumentar. Tá. No meu caso aqui. Você pode aumentar assim. Tá bom. Isso é legal para você estar assistindo. Tá. E aqui também é os últimos inscritos no canal. A 31 minutos teve o Luiz Gabriel. Que foi o último inscrito no canal. E você consegue ver. Então você puxa um histórico. Doação. Tweet TV. As mensagens de doação também aqui. Do Super Chat. E vai por aí. Entendeu. Essas aqui são animações. Eu gosto. Eu não utilizo muito isso aqui. Tá. Eu gosto mais de deixar no editor mesmo. Às vezes eu gosto de ver. Só quando eu estou gravando no PC que não. Quando eu gravo no PC. Eu deixo aqui bem pequenininho aqui. Deixo bem pequenininho aqui. Que não pesa tanto na minha máquina. Tirar um pouco disso. Bom. Eu vou puxar o OBS para cá. Que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Que isso aqui. Eu ainda não acertei em utilizar. Eu não sei porquê. Depois eu vou ver porquê. Não está funcionando. Mas se você clicar aqui do lado. Aparece para você. O chat. Todos os bate-papo. Vai para começar a aparecer aqui. Das três plataformas. Eu só não sei. Porque não está carregando aqui ele. Então. O que eu faço. Eu utilizo um chat. Do site. Restreel. Eu vou mostrar o site aqui para vocês. Eu prefiro até utilizar ele. Se chama Restreel. Vou carregar aqui para vocês verem. Então. Esse aqui é o site Restreel. Esse site aqui. É para você fazer live em multi plataformas. Igual eu faço. Eu faço o que? Eu faço no YouTube. Eu faço no Periscope. No MS Cast. No Twitch. E no Dailymotion. No caso aqui. Ele é bem simples. Você vai escolher a Sara. Quer dizer. O servidor. Da onde você é. No meu caso. Eu sou de São Paulo. Você vai pegar isso aqui. E vai pegar a chave. Eu não vou clicar. Quando clicar vai aparecer. E você vai lá. Aqui no editor. No caso aqui. 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 Você vai aqui. Você vem em Streamer. E você escolhe aqui. O server. E coloca a key. Da Doni. Tá. Aqui no site. É bem facinho. Você vai adicionar canal. E aqui. Você vai escolher o canal. Que você faz live. É só clicar nele. Vai pedir para você. Logar com sua conta. Não tem segredo. Tá. E tem muitos lugares. Aqui para você fazer live. Mano. É muitos lugares. Para você fazer live. Você escolhe. Aqui no chat. Que é o que eu falei para vocês. Você pode baixar esse chat aqui. 1.0. Download. Esse chat aqui. Você também vai vincular suas contas com ele. Quando você baixar. A instalar. Ele vai abrir. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo achar ele. Cadê aqui. É só instalar mano. Download. Instala. Aqui ó. Ele chama Restreo Chat. Não se assusta com minha área de trabalho. Não que está bagunçadinha mesmo. Vai demorar um pouquinho para carregar. E esse super chat. Esse chat. Ele chama do Restreo. E é um chat que não some da tela. E fica sempre em cima. Então eu costumo fazer live assim. Eu assisto assim a live. E coloca o chat aqui do lado. Então ele aparece para mim dessa maneira. Com todas as conexões. Aqui em configurações. Ele vai aparecer os canais que são conectados. Então eu posso conectar se eu quiser aqui de novo. Mas eu não coloco. Tá. Só se você quiser colocar. Para você digitar aqui mesmo nele. Mas eu não digito nele. É difícil. Então aqui. Você pode utilizar aqui também. Sabe. Para você digitar só nele. Por exemplo. Digitar aqui. Digitar só no Periscope. No chat. Você escolhe. É isso. E aqui em todos. Vai mandar mensagem de todos. E aqui vai aparecer o teste do super chat. Então por exemplo. Eu vou no meu painel de controlar. Vou mostrar para vocês. Vou digitar qualquer coisa lá. Ó. Eu estou aqui na tela da minha live. Tá. E eu vou digitar qualquer coisa aqui. Teste. O que acontece. Aqui. Eu digitei aqui. Agora. Teste. Não aparece. De imediato. Aqui na. No restril. Ele demora um pouquinho. Ele atualiza. Aí vem. Então por exemplo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aí vai aparecendo. Aí demora um pouquinho. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Você vê que ele demora um pouquinho. Para atualizar. Então dá até para ser. É bem legal. Quando você tem um chat. Muito movimentado. E é bem legal. Esse programinha aqui. Do restril. Tá. Então ó. Ele sempre fica. Na frente mano. Ele sempre fica na frente. Todo mundo. Aqui. Então eu sempre utilizo isso. Como eu utilizo dois monitor. Para mim é muito bom utilizar. Tá. Bom. Eu já fechei o outro chat lá. Então olha aqui. O histórico do chat também. Que aparece aqui na live. É bem legal né. Aí para você começar a gravar. Você aperta o hack aqui. Ou. Go live. Ou. Aquele atalho que eu coloquei. F9 para gravar. E F10 para começar a live. E para encerrar também. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Para mais conteúdo. O vídeo ficou muito longo mesmo. Mas. Se você não for assistir um vídeo assim. Para você fazer sua live. Você não vai conseguir fazer né. Mas é bem legal. Esse programa aqui. Pesa muito menos no seu computador. Aqui embaixo também tem os alertas. Para você ver a quantidade de FPS que está rolando. As quedas que está acontecendo. E também a quantidade de internet que está utilizando. Então você sabe mais ou menos. Um balanço aí. De quanto está puxando de internet. E das quedas também. Que pode estar ocorrendo. Então. Espero ter ajudado a vocês. E é nóis pessoal. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. E aí